O time de vencedores se faz com gente trabalhadora que sente orgulho das conquistas pessoais e do clube. Um exemplo disso é o lateral Ceará. Em uma das entrevistas na Toca da Raposa, ele relembrou dificuldades que passou na vida e comemorou estar em uma equipe vitoriosa como o Cruzeiro. Brincadeira a gente sempre brinca, né? Quando é criança a gente sempre arruma uma maneira de brincar, de distrair. Mas certamente foi bem oposta uma da outra. Minha infância foi trabalhando mesmo na roça. Acordava muito cedo, às seis, cinco e meia da manhã para ir para a roça. E voltava no final do dia para casa. Então foi assim até os 11 anos, dos seis aos 11 anos, que é quando eu tenho a memória mais ativa. E depois em São Paulo, quando chegamos, fomos morar na comunidade. Aí eu comecei a jogar futebol, estudava de manhã e jogava futebol à tarde. E graças a Deus, Deus me privilegiou com essa profissão de hoje, estar aqui no Cruzeiro e ter conquistado algumas coisas na minha vida e poder proporcionar algo melhor para os meus filhos.